Estamos aqui de volta, agora com companhias caninas, os cacharrinhos do Mau que estão com a gente, querendo participar, querendo aparecer um pouquinho. Mau, como é que estão os seus projetos com a Paula, que tem o Tio Ataque, como é que está? Bom, eu, em toda essa carreira, sempre procurei buscar parcerias, fazer coisas inusitadas, e aí eu tenho um projeto com a Paula Chalup, que é o Tio Ataque, nós produzimos músicas e tocamos juntos, fazendo uma apresentação como Back to Back, a Paula é uma amiga querida de anos e anos, e a gente está muito feliz com o resultado, a gente tem feito coisas bem bacanas, tem singles novos aí para ser lançados nos próximos meses, e só aguardar que já vai estar saindo. E vem cá, com essa onda louca, digital, você deixou de comprar vinil? Você ainda compra? Eu continuo comprando. Você ainda tem, ainda está voltando, até, tem uma coisa bem bacana rolando agora, de volta de comprar vinil e tal. Exatamente, é, eu continuo comprando vinil, não na mesma quantidade que eu comprava anteriormente, primeiro que o material é mais caro, é mais difícil de chegar, são pouquíssimas lojas atualmente em São Paulo que vendem, até tem, mas são poucas, então eu tenho comprado bem menos e tenho comprado muito material digital mesmo. Eu continuo preferindo tocar com vinil, mas nem todos os lugares tem toca discos em boas condições, então, na verdade, se vira nos 30 ali, toca com o que tem, que eu acho que o importante mesmo é a música que você vai levar, o repertório que você vai selecionar, e a maneira como você vai trabalhar, seja digital, seja por computador, seja por vinil, acho que vai muito do gosto de cada um e eu acho que todas as formas valem a pena. Ai, isso vale a pena. E como é que você cuida do corpo para essas maratonas, que todo DJ, gente, eu vejo isso direto, é uma maratona, hotel, é full, não dorme, não tem tempo pra comer, é estrada, é pouco tempo de sono. E é estresse, exatamente. É, todo mundo acha que é só festa, que é só a hora que tá ali, mas não, tem essa parte que é muito complicada. Ah, eu tento durante a semana, os dias que eu não tô trabalhando como DJ à noite, eu trabalho muito em casa durante o estudo, mas eu procuro ter uma alimentação bem balanceada, eu faço academia, eu sou, eu sempre fui muito esportista, sei lá, acho que já vem desde que eu dançava, agora eu não danço mais, então vamos fazer uma atividade física, né? Eu tento me cuidar, dizem que a noite acaba com a pessoa, então eu tento se cuidar mais ainda, né? Mas é isso, eu procuro ter uma vida balanceada e saudável. Eu lembro quando eu te conheci, que foi lá na Hummer, né? Ah, a gente se conheceu na Hummer, tá vendo? Há muito tempo atrás, ele usou já que te vi. É verdade, a gente se conheceu na Hummer, tá vendo? Coiseu lá, que loucura. E que música que te lembra a sua infância, assim, uma coisa que remete mesmo a sua infância? Ah, por incrível que pareça, assim, eu cresci ouvindo o rock progressivo que meu irmão mais velho comprava, e muita música MPB que a minha irmã gostava, então eu tenho uma influência muito grande de Rick Wakeman, Yes, coisas assim do gênero, e da parte da minha irmã Elis Regina, Milton Nascimento. Quando eu comecei ao meu próprio gosto, né, de ouvir programas de rádio, que o... esqueci o nome do programa, um programa muito antigo, dos anos 80, sei lá, quando eu comecei a ouvir as músicas que eram dance daquela época, aí eu comecei a ter meu próprio gosto, né, então aquela parte de funk que tava começando naquela época, Sky, Chique, coisas assim, são coisas que me remetem à infância. Ah, isso é bacana, bacana, muito bom. E como é que você vê mal, mal, daqui cinco anos? Ah, da mesma forma que eu via quando eu comecei a carreira, eu vivendo esse momento, fazendo as coisas da melhor forma possível, sabe, não querendo passar por cima de ninguém, respeitando o trabalho dos outros, e levando o meu som pra quem ainda quiser ouvir. É isso aí, ele tá falando que sim, ela está concordando, confirmou, e é assim que tem que ser, papai, tem que ser assim. Muito obrigado. E você teve alguma decepção, tirando essas que você já falou, assim, teve alguma outra que realmente mexeu com você? Eu acho que essa coisa dos amigos é a maior, né? É, essa coisa dos amigos é a maior mesmo, e na profissão, teve esse outro caso que eu contei também, que eu fui retirada do som, mas fora isso, fora isso que eu me lembre que tenha marcado, pelo menos não. E algum sonho dentro da carreira ainda que você queira conquistar, algum? Pra falar a verdade, não. Bom, assim, claro que eu gostaria de fazer parceria com outros artistas que eu não fiz. Os artistas aqui no Brasil, de nome, os renomados aqui no Brasil, uma boa parte eu já fiz, ou remix, ou fiz parceria em show, como, sei lá, Roberto Carlos, Marina Lima, Rita Lee, Edgar Escanduja, Kiko Zambiank, Adriana Calcanhoto, esqueci vários aí, me perdoem, mas assim, tive contato, fiz bastante coisa legal com o pessoal. É claro que artistas grandes de fora, eu também gostaria, mas não é uma coisa assim que é um sonho, eu tenho que fazer isso antes de morrer. Dá uma vontade. É, claro, se rolar, ótimo, bacana, mas não é, como eu disse, sinceramente, eu não sou um cara assim tão ambicioso de ficar programando, indo atrás, correndo desesperado. Claro, se as coisas acontecerem, ótimo, mas se não, beleza. Bola pra frente. Bola pra frente. E vem cá, você ainda coleciona os seus sneakers? Parei, sabia? É mesmo? Parei. Eu já fui um colecionador assim, ao extremo, de colecionar bonecos, tênis, chaveiro, boné, mas aí com o tempo eu falei, meu, os tempos mudaram, tanta gente aí precisando, passando fome, eu fiz um monte de doação e hoje em dia eu tô mais contido, até vinil, que era uma coisa assim que eu achava que encheu o apartamento inteiro, eu falei, meu, não preciso, eu não vou nem escutar esses discos a minha vida toda, né? Então, acho que é material que tá sendo desperdiçado, dinheiro, e tô mais me concentrando no que é essencial. É, a gente vai amadurecendo, vai, né? Tem bastante tênis ainda, mas a coleção diminuiu. Os queridos ficaram, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti